Assim, eu tava pensando, agora eu tava, tô saindo da praia, e eu tava de biquíni, né? Há dois segundos atrás, tirei o biquíni, né? Dentro da blusa. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de, até agora, eu não consigo me sentir à vontade pra estar totalmente, né? Sem nada, sem biquíni, sem se chama. Cara, isso é tão horrível, né? Porque parece que é uma prisão. Eu também penso nas pessoas que eu conheço também, eu acho que elas também se sentem assim, de certa forma. Principalmente as pessoas trans, né? E só de andar na rua, eu já sinto muitos olhares sobre mim. Imagina se eu estiver em um ambiente onde esses olhares vão diretamente na questão, né? E aí eu fico pensando, nossa, que saco, né? Porque tantas coisas sociais, tantas barreiras, tantos tabus, por que que eu não posso simplesmente tirar a minha porra dessa minha camisa, sabe? Eu vou me libertar, eu vou me libertar. E tem mais, né, essa questão de atentado ao pudor, como se fosse proibido, né? Uma lei que fizeram, mas quem fez isso? Tem muitos direitos, tem, pode simplesmente ficar sem camisa e pronto, né? Então, o pudor tá em quem fez essa porra dessa lei, né? Nem sei se é uma lei, mas enfim, o que dá um certo poder para os que já tem poder, né? Essas coisas me dão muita raiva nesse mundo, sabe? Eu quero muita justiça, eu quero muito falar sobre isso, quero muito, tipo, refletir e pensar, Cara, que saco, por que que eu tenho que ficar sempre presa aos paradigmas? Presa, preso, preso? Por que que o meu corpo tá sempre preso? Nunca tá plenamente livre nessa sociedade? É óbvio que eu vou pensar, o problema tá na minha cabeça, tá dentro de mim, é só isso, é só eu que penso isso, é só eu, É só o meu ego que pensa assim, mas é, será? Me fala aí, tem mais gente que pensa assim também? Porque pra mim, às vezes, é insuportável, né? Essas questões, tanto patriarcais como as questões que o feminismo luta, trans, disforias, E eu acho que a disforia vem muito desse lugar social, né, desse, desse arbítrio Eu queria muito que eles fossem mais livres, sabe? Isso é muito estrutural, isso é muito histórico A gente tá na hora de mudar, né? Eu, eu vou, eu vou ter essa força e essa coragem pra mudar, eu já tô tendo Só de tá falando e colocando pra fora Então, assim, se vocês aceitam essa... Não sei, eu digo quem passa por isso, né? Quem vive isso Se vocês aceitam isso, como vocês aceitam? Como que vocês lidam com esse fato de não ser completamente livre no seu próprio corpo E no seu ambiente? Mesmo que seja na sua própria casa, né? Cara, eu amo a luz, mas eu também amo a sombra Puta que pariu Eu sinto muita hostilidade ao meu redor Hostilidade, talvez seja onde eu moro, talvez seja dentro de mim Com certeza há uma hostilidade dentro de mim, uma raiva Um ego muito grande Eu tenho um ego muito grande Eu quero que ele diminua cada vez mais Eu tô sentindo ele diminuindo Mas isso é muito, muito, muito trabalho ainda Então, aí, eu tinha coisas na minha cabeça, eu queria falar Mas aí na hora não vem Tem tantos estímulos que me atrapalham Eu sinto muito essa questão de presa e predador Eu não quero ser presa e nem predador Eu sou vegana, porra Eu não tenho isso Isso não faz parte da minha natureza Mas por que eu ainda sinto essas coisas ao meu redor, sabe? Eu vou evoluir pra um patamar que eu não vou mais me importar com nada Eu não quero me importar com mais nada Eu quero ver as coisas e ser como uma árvore, sabe? Tipo, ah, o vento passou sobre mim Ah, a formiga passou em mim Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que eu sou ser humano Eu não sou uma árvore Então, eu tenho que viver e aceitar a humanidade Mas, como que eu faço isso, né? É um trabalho constante, né? Eu acho que eu tenho que, primeiramente, aceitar que eu sou um ser humano Isso eu tô fazendo há um tempo, né? Há 25 anos Mas eu preciso também me moldar, né? É uma sociedade maluca E eu sou maluca, né? Então, é por isso que eu tô aqui Alguma coisa combinou Eu preciso muito trabalhar A solução que eu sempre encontro pra qualquer problema, na verdade É pensar em seguir pelo caminho do meio Nenhum nem outro Nem muito nem pouco Suficiente Uma energia neutra E esse é o desafio Porque a minha mente Ela tem de ir Sempre pro extremo, né? Ela sempre quer ir pro extremo Mas eu tenho que me segurar, porra